Lembranças me fazem chorar, não posso mais me conter Quando relembro o momento que eu disse adeus a você Mas foi preciso e melhor pra mim e pra você também Porque o seu ciúme impedia que continuássemos bem O amor que uniu nossas vidas entrou em conflitos por coisas banais Lamento, mas infelizmente o destino cruel usou golpes fatais Que pena ver meus sonhos tão lindos colarem ao chão Que pena, tanto amor que eu dei tantos planos em vão Mas me conformo a vida, é mesmo assim Quem sabe amanhã o dia comece sorrindo pra mim O amor que uniu nossas vidas entrou em conflitos por coisas banais Lamento, mas infelizmente o destino cruel usou golpes fatais Que pena ver meus sonhos tão lindos colarem ao chão Que pena, tanto amor que eu dei tantos planos em vão Mas me conformo a vida, é mesmo assim Quem sabe amanhã o dia comece sorrindo pra mim Que pena ver meus sonhos tão lindos colarem ao chão Que pena, tanto amor que eu dei tantos planos em vão Mas me conformo a vida, é mesmo assim Quem sabe amanhã o dia comece sorrindo pra mim Quem sabe amanhã o dia comece sorrindo pra mim Quem sabe amanhã o dia comece sorrindo pra mim Quem sabe amanhã o dia comece sorrindo pra mim Muito obrigado! Obrigado! Obrigado!